Pronto? Enquanto no céu uma estrela brilhar, nas trevas não ficarei, então existe motivo que a razão vai sair de lutar, em frente seguirei e derrota jamais irei gritar. Na jornada com o tempo passando, não corre a visão vem quem vai devagar, pois quem corre as vezes se cansa, ninguém sempre alcança ao primeiro lugar. Na jornada com o tempo passando, não corre a visão vem quem vai devagar. Pense bem, por não somos eternos, se no fim merecemos o inferno, não lastimemos o seu mestre a seguir. Na jornada com o tempo passando, não corre a visão vem quem vai devagar, pois quem corre as vezes se cansa, ninguém sempre alcança ao primeiro lugar. Pense bem, por não somos eternos, se no fim merecemos o inferno, não lastimemos o seu mestre a seguir. Pense bem, para a gente ver como o O que é isso?